E hoje aqui no programa Amanhã Brasil nós vamos conversar com a doutora Tatiana Gabi que é dermatologista e já participou também do programa o ano passado e esse ano retorna aí para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a saúde dos cabelos no verão. Doutora Tatiana, bom dia. Bom dia, é um prazer participar novamente. Obrigada pelo convite. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Olha, estamos melhor agora porque vamos aprender um pouquinho mais sobre os cuidados com o cabelo no verão. Isso é muito importante. Com certeza. Doutora, qual que é o primeiro passo para nós orientarmos aqui os nossos ouvintes a cuidar de uma maneira saudável dos cabelos no verão? Então, o maior problema do cabelo no verão, né, cabelo no verão, é a exposição ao sol, a água de piscina, a água do mar, tudo isso prejudica o fio. Outra coisa que atrapalha bastante é o vento, né, que vem carregando todos esses produtos do sal, do mar, que também recebe bastante o fio. Então, as pessoas que querem cuidar dos cabelos no verão, elas devem saber algumas coisas. Por exemplo, loiras, né, o pessoal que descolora o cabelo tem que tomar muito cuidado com piscina, porque pode desverdear. Entendi. E o pessoal que tem coloração, tem alguma cínica, fazemos hidratação todos os dias na praia, enquanto estiver com as pessoas no celular, para evitar o ressecamento e o que o cabelo estrague, né? É verdade. Olha, as perguntas já estão chegando, eu tinha as minhas, mas eu vou dar aqui a prioridade para os nossos ouvintes. A Maria Zilda, aqui de Campinas, doutora, ela pergunta o seguinte, se nós devemos aplicar o condicionador antes de entrar no mar e na piscina, e ela quer saber se isso ajuda. Então, na verdade, a pergunta dela é perfeita, porque quando a gente tem, quando a gente condiciona o cabelo, ou usa algum tipo de produto hidratante nos cabelos, antes de entrar em contato com a água do mar ou da piscina, a gente protege as cutículas do cabelo, né, a gente evita que a água entra em contato direto com o cabelo, com o fio. Então, sim, é uma boa tática, porém, não em condicionador somente, mas existem produtos apropriados para essa função, tá? Então, são livros que a gente usa com essa função e eles já têm até centros solares, que encontram hoje no mercado esses produtos. Então, tem produtos para isso. Na falta desse tipo de produto, o condicionador é uma opção, mas o condicionador, ele tem a desvantagem de poluir o meio, entendeu? E esses outros produtos, eles são indicados para isso. Entendi. Então, fica aí essa dica. Tá. E o creme sem enxágue? Ela pergunta se ela pode, é saudável usar creme sem enxágue nos cabelos. Então, o creme sem enxágue tem coisas precisas, ele deve ser usado sempre nas pontas dos cabelos, né, porque ele pode contribuir com uma velocidade de couro cabeloso, então ele não deve ser usado indiscriminadamente. Mas, sim, ele tem uma função, nessa época do ano, é legal porque se protege bem o fio e tem produtos também com filtro solar e aminoácidos e outros hidratantes que são bons para substituir o fio e evitar esse impacto, né, do sol, do vento e da água do mar e da piscina. Então, é interessante o fio. Se a pessoa não tiver como usar um creme, vamos supor, né, ela já foi para a praia, ela já está ali naquela situação, ela não levou um creme. O que que ela faz? É. Ou seja, os cabelos antes de entrar no mar ou na piscina. Ela molha com água corrente. Isso já ajuda bastante, porque a boca vai inundar o fio com água normal, entendeu? E isso faz uma proteção para que a água sarina ou a água tratada da piscina não entre em contato direto com o fio. Isso ajuda bastante. Entendi. Com certeza você deve ter uma paciente que tem aquele apego, aquele cuidado com os cabelos, que mesmo que vá à praia ou até a piscina, a pessoa não molha o cabelo de jeito nenhum, com medo. Ai, meu Deus, vai ressecar, vai fazer mal. Isso, muitas vezes, é um cuidado, mas que assim, não é só evitar de entrar no mar ou na piscina que o cabelo vai estar bom. Precisa de um cuidado diário. Ah, com certeza. Na praia, na piscina, se você estivesse bem cuidadoso com o cabelo, deve se proteger dos raios solares. Então, usar chapéus, lentes, tudo isso ajuda bastante, porque o sol também impacta na saúde do fio. Inclusive, o processo de envelhecimento do cabelo, que vai ser estudado atualmente, né, e faz confusão com aquela doença da calvície, né, uma piscina tão pequenina, tem uma influência grande do sol. Então, o envelhecimento do cabelo, ele começa pelo excesso de exporção solar. Olha. E isso pode afinar o fio com o passar dos anos. Então, o cuidado de proteger os cabelos do sol, ele é fundamental. E quem tem menos cabelo, tem que tomar mais cuidado ainda, para evitar que o couro cabeludo sofre o impacto da exporção solar. O cabelo está aí para proteger o couro, né. É verdade. Então, as pessoas que têm menos cabelo, elas têm que tomar um cuidado redobrado. Doutora, e muitas pessoas acabam fazendo alguns tipos de hidratação ou tratamento com algo mais natural, né, e passa argila, leite, coisas que a gente vê na internet, a gente fala, nossa, será que isso dá certo? Será que isso é benéfico para a saúde dos cabelos? O que falar para esse ouvinte que gosta de fazer isso? Então, na verdade, a indústria, ela se especializou muito. O cabelo é um negócio que gira milhões, né, de hoje. Então, assim, existe hoje muito estudo em relação a isso. E os ingredientes naturais, eles têm alguma função, sim, tem alguns que estão ótimos, mas o que tem em indústria hoje em dia para tratar o cabelo não deve ser evitado, entendeu? Eu acho que tem muitos recursos, sim, e conversar com um profissional que está por dentro dessas novas tecnologias vale muito a pena. E, às vezes, a gente perde tempo fazendo coisas em casa quando existem produtos muito específicos do tipo de problema que a gente tem. Então, eu não recomendo muito, não, tá? É melhor evitar. Mas existem coisas que são, assim, que a gente puder justificar em coisas que funcionam, sim. Por exemplo, o óleo de coco é uma coisa interessante. Ele realmente faz a uma extração do couro cabeludo. Ele melhora bastante a saúde do couro. E o couro é importante, né, para manter a saúde do fio. Outra coisa que compensa fazer é usar aquela maizena no cabelo, que ela ajuda pelar as cutículas. Como funcionaria no final de uma hidratação, a gente sempre tem que pelar as cutículas. E uma forma de pelar as cutículas é usar essa maizena. Ela vai deixar com que os fios guardem o produto que você colocou, porque ele vai fechar o fio para você não perder aquilo que você usou, né? Então, assim, na verdade, existem, sim, coisas naturais que são interessantes, mas a gente também não pode acreditar em tudo que a gente lê na internet, né? Ah, não. Se não, vai virar uma loucura. É uma coisa boa, né, falou. É verdade. Olha, nós temos um ouvinte aqui, o Marcelino. Ele quer saber o seguinte. Ele disse aqui que ele corta o cabelo uma vez por mês e ele gostaria de saber se a tintura estraga o cabelo e se pode deixá-lo, ou, no caso, acho que ele está querendo até saber. É uma curiosidade para a família, para a esposa aí, para a mãe. Se a tintura estraga o cabelo e pode vir deixar a pessoa careca. Então, existem muitos tipos diferentes de tintura, né? Claro que a tintura sempre vai ter um impacto no fio. Quanto mais você descolore, quer dizer, que você esclareia o som do cabelo, mais agressivo isso é para o fio, porque para tirar a cor do cabelo, você tem que abrir todas as cutículas e isso é um pouco mais agressivo, né? Mas tem tinturas que até condicionam o fio. Aqueles sonalizantes, eles estão colocados na parte externa do fio e junto com vários ativos que condicionam os fios, hidratam os fios, o méxico e até devolvem proteínas. Então, assim, tem tinturas que até fazem tipo um tratamento para o cabelo, mas essas tinturas mais permanentes, principalmente a descoloração, quando você diminui o tom do cabelo, né? Para a pessoa ficar mais loira, mudar muito a cor do cabelo. Isso sim tem impacto no fio, com certeza. Doutora, muitas pessoas acabam viajando, né? E vai para a praia ou piscina, ou não. Mesmo em casa, às vezes no calor, a pessoa toma banho e aí, ai, estou com muito calor, lava os cabelos e aí deixa os cabelos úmidos e aí acaba prendendo. Essa questão de prender o cabelo úmido faz muito mal? Olha, é assim, o cabelo úmido, ele fica mais suscetível a fraturas. As fraturas quebram o fio. Então, assim, quando você empula esse cabelo úmido, você tem mais chance de quebrar o fio. É o mesmo impacto que teria de você pegar e começar a fazer uma escova no cabelo muito molhado, né? Então, não é interessante, não. O ideal é você deixar o cabelo o mais natural possível até ele secar um pouco mais. A gente orienta sempre tirar o excesso de umidade com a toalha antes de começar a dobrar o cabelo, ele dá muito a conformação do cabelo. E usar esses elásticos mais grossos, que tem excessivo, sabe? Não usar coisa tão fininha, porque quanto mais agressivo o elástico for do cabelo, maior vai ter a fratura. Então, tem que ter esse cuidado. Principalmente nós mulheres, né? Nós lavamos o cabelo, então é bom deixar um pouquinho até o cabelo secar para depois usar o secador? É indicado isso, então? Exato. A gente tira todo o excesso de umidade. A gente pode usar a primeira secagem do cabelo em uma temperatura mais fria para ajudar o cabelo a secar, ou a gente pode deixar secar naturalmente. E aí sim, tem o cabelo só levemente umedecido que a gente começa a escovar o cabelo. Uma outra dúvida. A gente pode, corre o risco mesmo de fazer uma quebra do cabelo e outra coisa, quando o cabelo está muito molhado, se você coloca uma temperatura muito elevada, você pode criar bolhas dentro do fio que vão mais tarde virar a fratura. E isso é especialmente importante para quem tem clínica nos cabelos. Por exemplo, as pessoas que fizeram descoloração estão muito loiras e ainda por cima usaram alguma coisa para deixar o cabelo mais alisado, mas essas pessoas estão muito ricos de quebra, então elas não podem ter esse tipo de hábito, porque isso vai ajudar elas a perder os fios mesmo, por quebra. Olha que interessante. Uma outra dúvida. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho que me alimentar bem para que o meu cabelo tenha saúde, para que eu fique com os cabelos mais saudáveis e bonitos, existe uma relação? Sem dúvida. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso. Olha que bom! Na verdade, é, assim, o que a gente come suprir o nosso organismo com os nutrientes que a gente precisa para desempenhar todas as funções. E o cabelo, ele está ligado a células que se dividem constantemente. Então são células que se fundem muita energia e muitos nutrientes. Por isso que quando a gente vê uma pessoa desnutrida, uma criança desnutrida, a gente sempre olha para o cabelo, vê que o cabelo é ralo, tem brilho e às vezes até meio esbranqueçado. Então existe sim uma relação da alimentação com os cabelos. A gente observa isso também em pessoas que fizeram aquela cirurgia do estômago, ou entraram em dietas muito restritivas. Existe uma perda de cabelo relacionada com uma perda de qualidade da alimentação. Então quando você diminui o aporte de proteína e caloria, você tem sim o risco dos seus cabelos sofrerem com isso. Então a minha orientação em relação à alimentação é que ela seja composta. Pelo menos 60% do que você vai comer seja vegetais livres, que a gente chama, então salada, legumes, tudo isso cru. Por quê? Porque a maior parte dos nutrientes está ali. E aí obviamente a gente tem que tomar cuidado com a origem desses produtos para evitar que você entre em contato com muita química, né? Porque a gente sabe que um dia que tem um ceticida, muito agrotóxico na comida, tem que ficar atento para isso, com certeza. Mas seria uma indicação que é assim, não deixar de comer proteína, não deixar de consumir proteína em nenhum grupo alimentar. As pessoas que são vegetarianas, veganas, fazem dietas diferentes, elas sempre devem procurar o que está sendo uma nutricionista, porque a nutricionista vai orientar o quê? Suplementação, substituição, que às vezes a pessoa tem aquela restrição alimentar, mas ela não sabe, entendeu? O que poderia substituir? Ela acaba fazendo uma dieta só faltando algum nutriente essencial para o organismo dela e ela não sabe. Então, eu sempre falo para os pastinhos, quer fazer uma dieta diferente, tudo bem, mas vamos buscar o profissional que vai orientar você a fazer isso sem impacto negativo na sua saúde. É verdade. Então, seria isso. Muitos legumes, muitos vegetais crus, proteínas, e evitar fazer dieta sem restrição calórica, a não ser que você realmente esteja acima do peso e esteja sendo seguido por uma nutricionista que sabe ficar com a vida. É verdade, isso é muito importante. Uma outra dúvida que eu tenho, tem muitas mulheres e homens que lavam os cabelos todos os dias. Lava, seca e se deixar, a pessoa ainda passa uma chapinha só para finalizar, para ficar tudo bem. O quão ruim isso é? Porque tem gente que tem o cabelo muito oleoso, tem gente que tem toque, a pessoa vê um brilhinho, a pessoa fala, peraí que eu já preciso lavar. E se bobear, lava duas vezes no dia. O que que isso traz para a saúde? O que que isso prejudica? A situação, né? A saúde dos cabelos, pode ou não pode? Então, vamos lá. Homens que lavam os cabelos todos os dias estão corretos, o cabelo deles é curto, e na verdade eles estão lavando o couro e o cabelo. E o cabelo vai secar rápido e não tem problema nenhum e deve ser feito com familiaridade do couro mesmo. Então, se a pessoa tem o cabelo muito oleoso, lavar todos os dias, não só não está errado, como está correto, né? Mulheres é a mesma coisa, só que assim, o que você me falou depois que me preocupou. Secar e passar chapinha. Essa é a parte do crime, entendeu? Porque a chapinha, ela esquenta demais o fio e ela faz o fio sofrer sim. E ele fica sujeito à quebra. Então, a chapinha é um negócio que vai ser feito só em ocasiões especiais. Não é uma orientação do dia a dia, principalmente de jeito nenhum todos os dias, né? Então, não tem problema se a gente não for um cabelo doleoso, lavar o cabelo todos os dias. O problema é na manipulação dos fios depois disso. Então, evitar um calor muito intenso diariamente nos fios para evitar a quebra. Olha, muito bom. Secar com o secador pode ou não? Evitar também? Então, os secadores, eles têm várias temperaturas. Então, eles podem ser utilizados, desde que se respeite uma distância dos fios, não é isso? E que você use uma temperatura mais amena para os fios. Não usar uma temperatura muito alta. E como que a gente nota isso? Bom, se estiver queimando a sua orelha, o cabelo já queimou também. Então, a gente tem que usar... O que a gente faz com criança, com bebê? A gente usa uma temperatura que não resolve, porque ela não tem o menor risco de queimar. Então, essa temperatura, ela está mais do que adequada para ser usada de forma diária. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem faz escova sempre passa o risco de quebrar o fio, sem dúvida. É. É algo que muitas vezes as pessoas acabam tornando uma rotina, mas que deve ser cuidado, deve ser pensado, ter um profissional que oriente, para que mais para frente isso não seja prejudicial, né? Exatamente. E a gente tem produtos que fazem essa proteção, que a gente chama de proteção térmica, né? A proteção do calor. O ideal é que você, depois de lavar o cabelo, tire o excesso de olhidade, aguarde um pouco que o cabelo está só úmido e usa um produto desse para proteger o fio do calor excessivo. Aí, dessa maneira, fazendo corretamente, tem sempre um profissional que pode auxiliar, né? Pode orientar, ajudar a escolher o produto mais indicado para o seu tipo de cabelo, dependendo da química que você tem, da característica do seu fio. Isso ajuda muito a prevenir esse tipo de tratura do cabelo, que é o que acaba quebrando o cabelo todo e depois fica com aquele aspecto cheio, né? E o cabelo fica poroso, tem brilho, tem pecado. Ninguém tem isso. E só para nós encerrarmos aqui, doutora, tem muitas crianças, e eu digo crianças, que estão descolorindo o cabelo, fazendo coisas, é selagem, é progressiva, muito cedo. E isso não faz tão bem, porque ela está em processo de crescimento, processo de formação, e já está agredindo os cabelos de uma maneira muito alta, né? Nossa, o que você falou é super importante, mas, na verdade, até por um motivo que as pessoas muitas vezes nos conhecem. A questão é que esses pedidos químicos todos, eles podem simular hormônios que a gente tem no organismo. Então, você pode despertar a puberdade de recorte nessa criança. A gente tem que evitar o máximo possível que as crianças, em contato com produtos químicos, evitar isso antes da puberdade. Então, é contraindicado usar descolorante, usar tintura, usar esmalte de crianças que ainda não estão na puberdade. Isso pode ajudar essas crianças a terem essa puberdade mais cedo e que impacta para todo o organismo da criança. É, é um assunto que, mais para frente, podemos tratar aqui a questão do cuidado aí com esta beleza, com esse apego aí de muitas mães que muitas vezes acabam passando aí para as filhas. Isso não é por mal. Às vezes a mãe não faz isso por mal, mas, muito cedo, muito nova, isso acaba prejudicando. Sim, a gente tem uma série de alternativas maciais que a gente pode introduzir nessa fase, mas é muito ruim começar com o produto químico nessa idade. Não é indicado. A gente já tem alguns produtos químicos que a gente não consegue decidir, que são os químicos do solar e os quipelentes, nessa situação que a gente está vivenciando hoje. Sim. Então, deixar esses produtos cosméticos para depois da puberdade. Porque a gente ainda tem que expor as crianças a coisas que a gente não gostaria, mas que são importantes pelo risco do que a gente tem. Então, a gente tem que deixar essa parte da perfumaria para mais para frente mesmo. Sem dúvida. Ótimo. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Manhã Brasil. Muito obrigada. Os nossos ouvintes já mandaram mensagens aqui e estão agradecendo a sua participação. Obrigada, doutora. Ah, eu agradeço muito. Eu agradeço muito a gente participar, podem continuar me convidando. Sempre. Um beijo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. É isso. Conversamos com a doutora Tatiana Gabi, que é dermatologista, e ela disse, homens, pode, viu, Rodrigo Dré? Pode lavar o cabelo todos os dias. Jéssica, pode lavar? Pode. Usa secador? Evita. Usa chapinha? Evita. Ai, Camila, nunca mais. Calma. Pode. Uma vez na semana, duas vezes. Vai numa festa, vai num evento, aí sim, faz uma escova. algo mais detalhado. Se não, tente aí deixar o seu cabelo natural. Ai, mas eu não gosto de jeito nenhum. Então, procure um profissional, converse com ele, que ele vai te orientar da melhor maneira possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí